Olá, tudo bem? Eu vou mostrar um pouquinho mais dessa camisa aqui no vídeo pra ficar mais fácil aqui pra ver os detalhes e tudo. É uma camisa lisa, tá? Como no anúncio, uma camisa lisa, totalmente lisa, não tem detalhe nas tramas do tecido, tá? Essa aqui é a camisa punho duplo pra usar com abotoadura, com entretela dura, tá? Pra não ficar amassando no terno, sabe? Coloca o terno esse aqui e fica pra dentro, não. Ela sempre vai ficar durinha assim porque a gente tem uma entretela bem bacana aqui no punho da camisa, tá? De longe é a camisa mais vendida na MS Estilos há muitos anos. Esse tecido aqui é um tecido que nós fabricamos ele, tá? Então a gente coloca uma porcentagem bem interessante de algodão pra camisa não ficar fina, não ficar transparente. É a melhor camisa que você vai ter em custo-benefício. Olha só, nós trabalhamos com a gola rígida e uma gola rígida de verdade, tá, gente? Não é aquela gola rígida que você ouve por aí, não. É de verdade, olha só, tá? Tá? Temos vários vídeos ensinando como pôr a gravata aqui, a forma mais fácil, né? Os nós mais elegantes pra você usar nesse colarinho. Acompanhe o canal pra você ter esses detalhes, tá bom? É o que eu queria falar aqui também que a gola da camisa é estendida. Por exemplo, se você for ir no anúncio e selecionar a camisa número 2, por exemplo, selecionei a camisa número 2, o colarinho dela será 3 e assim por diante. Porque nós entendemos que os clientes que usam essas camisas é pra usar com gravata, 99%, né? Então pra ficar um pouquinho mais confortável, não ficar muito apertado, o padrão da MS Estilos não é padrão de demais camisarias é esse. Sempre o colarinho maior, tá? Então, selecionou a camisa 3, o colarinho será 4, assim por diante, tá? Isso te dá um conforto maior, não é? E vai ficar bem interessante aí pra você. Então é uma camisa semislinha, ó, sem bolso, tá? Não tem bolso na camisa, botõezinhos brancos, ó, elegante, tá? Aquela camisa realmente que faz a diferença, pessoal. Não é aquela camisa que chama atenção, mas também não é aquela camisa totalmente simples. É uma camisa muito legal que eu tenho certeza que se você comprar, você vai estar muito feliz com esse produto. E além do mais, pessoal, você tem a garantia, né? Chegou aí, não gostou, não é o produto que você queria, você tem garantia pra troca, pra devolver. E a gente tá aqui pra fazer o melhor pra você, tá? A gente não quer só vender, pegar o seu dinheiro, não. De forma alguma, a gente quer fazer clientes. Assim como nós já temos milhares de clientes no Brasil, tá? E uma das camisas que fez a gente ter muitos clientes satisfeitos é essa camisa aqui. Então, é uma compra segura, garantida. Não gostou? Troca, tem devolução. Você não tá na mão, tá bom? Então, pode ficar à vontade. Se você estiver assistindo aí por algumas plataformas que nós temos, como o Mercado Livre, por exemplo, e outras, você pode fazer o pedido aí agora e você vai receber no conforto da sua casa, tá bom? É, sim, aquela camisa que você está buscando. Então, aproveita, faz seu pedido aí. Tenho certeza que você vai amar essa camisa. A referência dela na loja, conhecida, é a 092. Se você quiser falar também por outro canal, a referência dela é 092. Um abraço, gente. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito, tá bom? E ativa as notificações pra receber os conteúdos de camisas.